Legal, vamos lá, então. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Muito legal, tá? Hoje, para quem não conhece, eu sou o Gabriel Barreto, sou CEO da KeySolution, e hoje a gente está trazendo e dando mais um passo em direção a um projeto de trazer mais conteúdo da QI para as suas escolas, tá? Para os clientes da QI e para os clientes da Reddit também, tá? A nossa ideia básica é que traga mais conteúdo para que as nossas parceiras sejam mais ricas, tenham diferenciais maiores para conseguir bater e entrar realmente no mundo. O assunto que hoje a gente vai tratar está muito ligado a um problema que diariamente a gente ouve, que é um problema desse excesso de telas. Hoje, eu acho que a gente pode concordar que é muito complicado a gente levantar a cabeça e não estar vendo pelo menos uma tela, uma TV, alguma coisa. E se para a gente já interfere, eu imagino que para os alunos, para as crianças, para as pessoas que estão ainda em um desenvolvimento mais inicial, tem uma influência diferente ainda, tá? Hoje, como vocês já devem ter visto no convite, a gente vai falar muito de uma solução baseada em podcast, que é um assunto que está super em voga, que está super em alta, só que hoje ainda não é muito bem aproveitado dentro do mercado educacional e muito menos dentro das escolas. Então, a gente trouxe realmente uma equipe de peso aqui, que consiste no Cristiano Coelho, que é o CEO da Habit. A gente está com a Laura Capanema, que lidera a parte de podcasts dentro da Deezer. A Deezer, para quem não conhece, é uma das maiores empresas de streaming musical. Espero estar falando certo, viu, lá, do mundo. E o Fernando Céspedes disse também, que, na verdade, é o idealizador do projeto que a gente ficou sabendo. E para a gente foi como ouvir um segredo e falar assim, tá bom, eu não vou conseguir guardar isso só para mim, vou ter que espalhar isso para todo mundo. E esse foi o motivo do webinar. Legal. Como que vai funcionar, basicamente? A gente vai ter as mensagens liberadas durante o podcast. e, ao final, a gente vai abrir algumas perguntas. Legal. Eu acho que, para a gente começar o bate-papo, eu queria até fazer uma pergunta para o Cristiano. Esse problema dessas telas, desse excesso de telas, desse impulso visual, qual que é o problema, qual que é o impacto que a gente vai ter para as nossas crianças, para os nossos alunos? Boa noite, Cristiano. Boa tarde, Cristiano. Está mutado, viu, Cristiano? Agora estão me escutando? Perfeito. Vamos lá, boa tarde. Antes de começarmos, tem uma galera aqui entrando em contato, pedindo para mandar o link direto para eles entrarem. Eu acabei de mandar, tá? Então, vamos contar uns retardatários aqui. Bom, os prejuízos são vários, né? E o que nós percebemos é que eles foram acentuados, ou, pelo menos, não tenho certeza se eles foram acentuados, ou nós começamos a enxergar esses prejuízos ao longo da pandemia. Nós podemos começar com questões mecanicistas. Então, a criança aprende um dos princípios básicos do processo de aprendizagem, e é não só de criança, como processo andragótico de adultos também, que é a experimentação. Então, a criança tem que vivenciar. Nós aprendemos mais quando vivenciamos. Uma quantidade muito maior de consolidação da memória de longo prazo quando nós vivenciamos. E alguns, as redes sociais, até alguns jogos, eles são extremamente mecanicistas. Então, a criança faz sempre o mesmo movimento, sempre o mesmo movimento, sempre o mesmo movimento, e acaba não ativando o córtex. Acaba ativando uma parte do cérebro chamada amígdala, que faz com que o processo seja robotizado o tempo todo. É a mesma parte do cérebro que faz com que você acorde de manhã e pisque o olho. Você não acorda e fala, o córtex faz eu respirar, senão você morre, faz eu abrir os olhos. Então, são esses movimentos autômatos. Na verdade, nós estamos desenvolvendo movimentos autômatos, não precisa, tá? O corpo corrige isso, não é necessário. Uma outra questão também relevante, e aí, a pandemia, ela gerou muitos dados, né? O Unicef fez uma pesquisa extremamente rica sobre isso. E também, uma outra questão relevante, são as doenças psicossomáticas, né? Então, assim, questões posturais, a criança fica o tempo todo na cadeira da cozinha, e não tem uma cadeira correta. Sobrepeso, a gente estava brincando, né? O sobrepeso também já é uma epidemia, o sobrepeso, e isso também corrobora. A falta de exposição da luz, hein? De luz, vitamina, falta de vitamina. Então, tudo uns vampirinhos, tudo branquinho, tudo... Redução. E por que afeta? Isso é uma questão importante também, distúrbio do sono. Não, saíram alguns estudos dentro, por exemplo, sobre distúrbio do sono. Eu participei de alguns estudos também, que é a redução do tempo de liberação da melatonina. Melatonina é aquele hormônio que gera a vontade, que dá o start da vontade de dormir. Quando que ele é liberado? Então, tem um ciclo, o ser humano tem um ciclo, que é a corda, que está relacionada diretamente à luminosidade. Então, assim, começa a escurecer, começa a escurecer, já começa a bater aquele primeiro soninho, aquele relaxamento, porque o cérebro entende, peraí, está na hora de você dormir, eu vou liberar a melatonina. Aí começa a dar aquele soninho, ela vai... A melatonina vai se intensificando ao longo da noite, com pico duas horas da manhã. Então, não vamos assistir filme duas horas da manhã, que é onde a gente começa a sonhar mais. Então, começa a meia-noite, o pico da melatonina está. Então, perfeito. Quanto tempo eu preciso dormir? Eu preciso dormir em torno de... Para ter um ciclo, um ciclo completo, vários ciclos, cada 90 minutos a gente gera um ciclo, mas para ter vários ciclos que consigam recompor as células cerebrais e musculares, eu preciso de oito horas cravadas. Então, tem várias vezes. Seis horas eu vivo, eu consigo dormir menos e acordo bem, papo furado. Sono acumulativo. Falta de sono acumulativo. Uma hora a conta vai chegar, não se preocupe. Então, tem que dormir sim. O jovem idoso tem que dormir mais. A pessoa idosa, tudo bem, até sete horas, mas não menos do que isso. E aí, o que acontece com a tela azul? Ela retarda a liberação de melatonina. Então, cada... Se você... Eu estou lá... A criança está no celular... Ou nós aqui, né? Antes de dormir, você dá uma entradinha no celular para dar aquela olhada, não é isso? Dá aquela olhada para ver se o mundo acabou, dá aquela stalkeada e tal. E parabéns. A gente perde uma hora de liberação padrão de melatonina. Uma hora é muita coisa. Muita coisa. Então, nós, adultos, pelo menos a criança, não tem que... Ela não pode ligar, não deve ligar o celular uma hora antes. E televisão é uma coisa. Dormir com a televisão acesa é ótimo, né? E aí arrebenta a tua melatonina. Parabéns, você não vai sonhar nunca. E aí, Fernando, você comentou sobre o raporte, sobre a sociabilização. Nós somos animais sociais, né? Então, assim... Ah, mas dá para gerar a sociabilização via redes sociais e tal? Não. O ser humano ainda não conseguiu... Ainda nós precisamos da sinestesia. Nós precisamos do contato físico. Nós precisamos do... A geração do... O acolhimento é físico. Ele precisa, sim. Isso não consegue. Nós não suplantamos isso ainda. Agora, como é a metaverso, eu não sei. Mas, por enquanto, isso não. Eu estava comentando, né, Fernando? Sobre isso. Eu acho que... Vamos começar, sim. Depois eu entro mais e dou mais alguns pitaquinhos. Legal. Nem eu imaginava que era tão importante essa conversa aqui hoje. Não, é bem legal, né? É bem legal. Bem legal. Muito interessante. Eu adorei. Quando vocês deram a sua oportunidade, a Laura e o Fernando deram a sua oportunidade, e o Gabriel a sua oportunidade, eu fiquei muito feliz. É. Eu acho que é legal a gente saber, sem dúvida, mas é um pouco preocupante, né? Porque a gente vê o mundo caminhando muito para esse excesso de telas, né? Daí eu queria trazer a Laura para a nossa conversa aqui. E eu queria... A visão... A sua visão também. Pô, como é que você enxerga esse cenário de conteúdo infantil atual hoje, Laura? Você concorda com o Christian? Faz sentido isso, né? Primeiramente, né? Boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês falando de um tema que é tão importante, né? Que nos é tão caros, assim, especialmente para mim como mãe, né? De uma criança de quatro anos, especificamente. Eu vivo isso na minha casa o tempo inteiro, né? Parece... A gente já sabe que é preocupante porque todo mundo, né? É preocupante para nós adultos o excesso de telas, enfim. É um dos assuntos do momento, né? Passamos aí por uma pandemia que não só o nosso acesso, mas as horas de telas, assim, multiplicaram e estamos todos reféns dos celulares, da tela da televisão, da tela do computador, todo mundo trabalhando online, remoto, as crianças tendo aulas online, né? Então, a gente vem de um período que foi um excesso, assim, né? Todo mundo tem uma fadiga gigante e começa a se falar cada vez mais sobre isso, né? Enfim, a gente já sabe que até os próprios... Os donos, né? Das grandes empresas do Vale do Silício, eles proíbem, né? Eles limitam o acesso a telas dos seus próprios filhos. E é muito chocante quando a gente pensa nisso, porque a gente vê que a coisa... Até em quem entende, em quem vive, em quem estuda, e a coisa está batendo ali também, né? A gente, com relação a Deezer, a gente trabalha com podcasts, né? Eu sou gerente de podcasts da Deezer e a gente trabalha com o oposto da tela, né? A gente trabalha com o áudio. Não o oposto, um pedaço, né? Uma parte da tela, porque o áudio faz parte de tudo, mas a gente incentiva um universo em que você está escutando no seu ouvido e você não está entendendo nada, né? E os podcasts, eles também deram um boom com a pandemia, né? Principalmente no Brasil, os números são, assim, estrondosos, tem vários dados que falam disso, enfim, a gente chegou a quase 45 milhões de usuários que já acessaram podcast pelo menos uma vez na vida e chega a 40% das pessoas que têm acesso à internet no Brasil já escutam podcast. Isso se dá muito por essa... Enfim, essa necessidade de fugir das telas, né? Também. Além do podcast ser multitarefa, né? Você consegue estar ouvindo um podcast quando você está fazendo outras coisas, o que facilita muito, né? Escuta. Então, a gente tem também vários dados que mostram que a maioria das pessoas escutam podcast fazendo faxina, fazendo academia, no caminho do trabalho e por aí vai, né? Ele é uma mídia que te permite ser multitarefa. Mas tem muito essa procura, assim, estamos cansados de tela, estamos cansados de imagem, a gente quer se conectar só com o áudio. E o áudio tem um poder gigante, né? Um poder de estimular a imaginação, um poder de conexão, um poder de trazer nuances, outras sinestesias, outras sensações para quem escuta, né? A música é isso e o áudio por si só também. Então, a gente, na área de podcasts, a gente busca criar podcasts que tenham, que sejam bem feitos e que também tragam experiências muito boas, sonoras, né? A gente tem a grande, a maior parte dos podcasts originais da Dizer são de música, porque a Dizer é um streaming, primeiramente, de música, né? Nasceu como um streaming de música na França, há 20 anos atrás, e esquece manter mesmo, criar, aumentar essa conexão dos usuários com a música. Então, tem a aba de músicas e tem a aba de podcasts. Na aba de podcasts, a gente cria prioritariamente conteúdos de podcasts musicais ou que tragam experiências sonoras que sejam interessantes, que sejam bem feitas, que sejam profundas para as pessoas que escutam, né? E aí a gente chega nesse produto que é Incrível Nave Sonora, que eu particularmente sou suspeita para falar, que eu sou muito fã, e, enfim, a gente criou junto desde o início, né? É um produto, aí que, para quem não conhece, a Incrível Nave Sonora é um podcast para criança, um podcast infantil, e ele nasceu da ideia do Fernando, que está aqui, que é um produtor, né? Trabalha com áudio há muito tempo, ele pode se apresentar aí, mas ele é um grande produtor audiovisual, ele tem um doutorado relacionado ao áudio, pesquisas profundas com relação ao áudio, e ele tem um podcast que se chama Ser Sonoro, que os episódios falam sobre áudio de maneira geral, né? Fala sobre experiências dos seres humanos com áudio em diversas situações. E aí, desse podcast, ele teve uma ideia, por que a gente não faz isso com criança, né? Se a gente está fazendo isso, oferecendo essas experiências sonoras mais aprofundadas para os adultos, por que a gente não traz isso para as crianças? E aí, o que a gente tem de mais, enfim, semelhante, a gente pode falar também dos audio guides de museus, né? Enfim, é isso, assim, é ouvir barulho, ouvir chamados, ouvir barulho de água, de vento, de moto, de motor, é tudo, né? Os barulhos fazem parte das nossas relações humanas e da vida que a gente leva. Por que a gente não faz isso para crianças? Por que a gente não apresenta esses barulhos, né? Vou falar barulho, barulho é até meio pejorativo, mas por que? Barulho precisa ser pejorativo, né? Barulho nem sempre é algo que incomoda, né? A gente vive ao redor de barulhos. Então, por que a gente não traz esses sons, esses barulhos para as crianças? Através de alguma proposta educativa, interessante, a gente aproveita e leva as crianças para viajar por alguns ecossistemas diferentes. E aí, conversando, a gente chegou, enfim, a ideia dele, eu vou chamar ele para falar para ele poder contar melhor, porque ninguém melhor para contar da sua, né, da sua criatura do que seu próprio criador, mas só para contar do nosso lado, a gente se apaixonou pelo projeto. Quando a gente viu, cara, a gente está fazendo coisas muito legais para os adultos, né, experiências sonoras para os adultos, e por que a gente não faz para as crianças? As crianças merecem, né? E pensando também, que eu lembro, quando eu era criança, eu adorava escutar aqueles CDs que vinham com as revistas, né, que a gente comprava na banca de revista, e a gente dava o play no rádio. Às vezes era fita cassete, às vezes CD também, né? E eram historinhas contadas. E eu adorava, eu lembro que eu sempre gostei muito de áudio, e aquilo era algo que estimulava a minha imaginação, e que me conectava, eu ficava horas sentada ouvindo. E aí a gente pensou, cara, hoje em dia não tem isso, né, as bancas de revistas quase morreram, tem pouquíssimas, e a gente não tem mais tanto essa conexão, né, da história, da revista com uma proposta em áudio, tudo mais. A gente tem o rádio, o rádio nunca vai morrer, e está aí também, somos super fãs do rádio, mas quando você encontra esse produto para criança hoje, é através dessa plataforma de streaming. Então a gente precisa oferecer bons produtos para que as pessoas passem a ouvir mais, né, para as pessoas passem a se interessar mais, porque de fato aquela forma antiga da fita cassete e do disco, ela ficou mais difícil, né? Tem muitas crianças hoje, as crianças que nunca se conectaram com algum tipo de podcast, que é isso que a gente vai falar sobre aqui, sobre como é legal também conectar as crianças aos podcasts, as crianças ou elas escutam música, ou elas vão estar na tela, né, elas não vão escutar histórias em áudio, raramente, né, a maioria dos pais não sabe nem onde encontrar, os professores em sala de aula também não tem essa, né, por que não? Por que não colocar uma história em áudio, às vezes uma proposta educativa, uma viagem, é isso, algo que não seja não necessariamente história, mas seja algum tipo de ensinamento, enfim, dá para fazer o que a gente quiser com áudio, né? Então a gente teve essa ideia, vou chamar o Fernando para ele contar, da Incrível Nave Sonora, mas para resumir, é uma nave que viaja por florestas, fundo do mar, meteoros, era dos dinossauros, e é uma experiência sonora para criança. É um produto que fez muito sucesso, que internamente a gente teve uma audiência muito boa, ele saiu bastante na mídia, saiu em diversos jornais, revistas, a gente já foi falar sobre ele em alguns festivais de comunicação e inovação, a gente foi para o Rio to See, esse ano que é o maior festival de tecnologia, né, da América Latina, então a gente está tendo resultados muito legais, feedbacks muito legais, e aí vou chamar o Fernando para ele falar, né? Até antes do Fernando falar, eu só quero chancelar o que a Laura está falando aqui, porque o podcast é muito direcionado para o público infantil, mas o que está fazendo sucesso aqui na QI, o pessoal, tem gente que já ouviu todos os episódios mais de três vezes, tá? É muito interessante, eu sugiro que ouça, e o que você vai ver? Você vai querer apresentar para o seu filho, para o seu aluno, no mesmo dia, tá? Manda ver, Fernando, desculpa estar cortando. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite, Gabriel, Christian, Laura, muito legal saber que a nave está viajando pelos fones de todo mundo por aí. O problema está colocado, né? O Christian colocou o problema, a Laura colocou um cenário de tentativa de solução, e a nave entra em tudo isso como uma opção de resposta a isso que o Christian colocou. Eu comecei a trabalhar com, especificamente com podcast, também na pandemia, o momento que todo mundo ficou em casa, que todo mundo ficou trancado, quem pôde, e a gente sentiu muito falta de conversar com as pessoas, né? De trocar ideia, ou às vezes de simplesmente ouvir uma voz diferente da voz que está do nosso lado, que está nas nossas casas, enfim. E o podcast realmente cresceu muito nesse tempo. E como a Laura disse, o meu primeiro podcast, que foi o Ser Sonoro, ele teve um sucesso bem legal de público, de crítica, e eu recebia muito feedback de pessoas que ficavam emocionadas, que riam sozinhas, que choravam, que faziam do podcast, uma companhia na pandemia, gente que morava sozinha, que não tinha muito com quem trocar, entrou no universo do som, no universo da escuta, no universo da música, com o Ser Sonoro. E aí eu falei, bom, se isso funcionou com os adultos, que já... eu gosto da ideia de uma escuta atrofiada no nosso mundo. A gente tem uma escuta atrofiada. Se a gente não tivesse, a gente não teria tanta poluição sonora, se a gente não tivesse, a gente não teria tanta dificuldade de escutar os outros. E parte dessa atrofia da escuta tem a ver com a tela. Nosso mundo é muito visual, nossa cultura é muito visual, e, obviamente, a nossa educação é muito visual. Então, a gente estava conversando antes do webinar começar, por que que quando a gente vai, as crianças vão estudar um bioma, elas simplesmente veem fotos da Amazônia, ou do Cerrado, ou do Pantanal? Por que que a gente não pode proporcionar uma escuta desses ambientes também? Quem já foi para o Pantanal, já foi para a Amazônia, sabe a riqueza da paisagem sonora desses lugares. Só que a gente não leva isso adiante até alguns anos atrás, por talvez dificuldade técnica, mas isso está totalmente superado com as coisas que a Aló colocou no streaming. Uma coisinha dessa aqui te coloca em contato com paisagens sonoras do mundo inteiro. Mas a gente não tem esse conteúdo, a gente não tem esse material. E aí veio a ideia da nave, de trazer esse universo da escuta e dos sons para um público, para uma turma que não tem essa escuta tão atrofiada quanto a gente. A criança é curiosa naturalmente por qualquer som. A gente começou a filtrar isso porque a gente mora numa cidade que tem buzina, que tem ônibus, que tem avião, que tem britadeira. e como não existe pálpebra nas orelhas, a gente não consegue desligar os sons. E aí o nosso cérebro faz um trabalho de colocar tudo para o fundo, vira tudo pano de fundo, vira tudo ruído. É por isso que a gente consegue, a gente poderia ter esse papo numa festa, numa casa de show. Porque o nosso cérebro ia entender que o que é importante somos nós quatro se ouvir e se falar e todo o resto vai para o fundo. A gente é muito, a gente tem uma inteligência auditiva muito interessante para fazer isso. Então a gente consegue jogar essas coisas lá para o fundo. A criança ainda não desenvolveu isso totalmente. Então qualquer som é ter um potencial de chamar a atenção da criança. Então por que não criar um produto específico para isso? E tem uma outra coisa ainda. a escuta ela tem a capacidade de contar histórias e de estimular a imaginação e de estimular a criatividade tanto quanto o visual. Daqui a pouco a gente vai ouvir um trechinho da nave que vai falar um pouco sobre isso. Como o visual mesmo sendo literal ele já estimula a criatividade. Se eu falar para vocês uma casa cada um vai imaginar uma casa e se eu mostrasse a casa numa figura numa tela numa imagem pronto eu encerrei as possibilidades de criatividade. É aquela casa. Mas se eu contar esse é o poder também da contação de história. Eu estou ativando a imaginação estou ativando a criatividade. Eu estou criando metade da história e a outra metade da história é o ouvinte que cria é a criança que cria. por isso que há incrível nave sonora. Porque a nave encolhe e entra no corpo da criança para escutar o coração da criança. Ela mergulha num vulcão, ela vai para a lua, ela vai para o sol, ela volta para o passado na época dos dinossauros. Ela só pode ser incrível. Não tem como ela ser... E até uma coisa que é interessante também desse equilíbrio entre o que é o que é conteúdo pedagógico que a gente vai colocar e o que é a imaginação, o que é a parte da criatividade. Esse equilíbrio é muito importante na hora de criar material, na hora de criar conteúdo para a criança. Então, a história da nave é essa. Trazer um pouco desse potencial da escuta e do som de levar a gente para outros lugares, de levar a gente para a paisagem sonora diferentes, ativar essa parte da imaginação, da memória, da criatividade e colocar a criança como co-criador do conteúdo. Eu achei muito interessante o que você falou, Fernando, o fato da imagem ser limitadora. Quando a gente traz um conteúdo exclusivamente de áudio, ela expande. e na verdade a experiência fica personalizada, porque eu nunca vou estar pensando a mesma coisa que o Christian está pensando. A casa que você falou, por exemplo, cada um pensou uma. A minha é vermelha, por exemplo. Criatividade. que eu acabei de conversar. Mas até, não sei se o Christian quer participar da conversa também, eu queria entender qual que é o ganho para a criança de estar sendo treinado e estimulado essa parte de criatividade e de composição e sair do óbvio. Não sei se vocês entenderam bem a pergunta. São três questões. Primeiro, criatividade porque não entrega pronto. Na verdade, você não é passivo. Você fica num processo quando você tem só o áudio, você fica no ativo. Então, tem uma diferença muito clara de processo de aprendizagem. E duas questões também interessantes é a seguinte. Primeiro, a gente cria o hábito de escutar, porque hoje em dia no mundo da ansiedade a gente não escuta. A gente só fala. E a gente tem uma boca e dois ouvidos. Então, alguma coisa está errada. Senão, nós teremos duas bocas e um ouvidos. E, na verdade, você vê na rua as pessoas conversando quando o nível de ansiedade é tão grande que as pessoas falam ao mesmo tempo. Ninguém escuta nada. Então, criar o áudio, o podcast, ele faz com que nós criemos o hábito de escutar, que é extremamente imprescindível para a comunicabilidade. E outra coisa interessante, o som, ele tem um poder muito grande nas questões socioemocionais. Quando você escuta uma música, Laura, de repente, você está na rua, você escuta uma música, você lembra de uma coisa na sua infância, você lembra de uma namorada, você lembra de uma questão da sua casa, de antigamente, você lembra de seus avós. Por que você resgata? Porque o som, ele tem o poder de resgatar as questões emocionais da memória de longo prazo, das profundezas da memória de longo prazo. Música é memória afetiva completamente. E ela resgata lá das profundezas. Sabe por quê? É uma questão física. A parte que consolida os sons, o escutar, ela fica muito aqui embaixo do cérebro, próxima ao cérebro límbico. Então, por isso que a conexão é muito rápida. Você escuta alguma coisa, automaticamente, você puxa a amígdala, que é a parte que faz essa conexão, ela puxa a informação. Quer dizer, e o processo de aprendizagem está relacionado diretamente ao emocional. Você só aprende se você tem uma ligação emocional, se o teu límbico funciona. Então, o áudio é imprescindível para o processo de ensino e aprendizagem. Parabéns, Fernando, para essa tua sacada. Conectando com essa fala do Christian, por que dois ouvidos e uma boca? Os dois ouvidos é porque a gente precisa se situar em um lugar, em um espaço, através do som. O som ao escuta é a primeira ferramenta de monitoramento que a gente tem como espécie. Eu preciso escutar onde está a minha cria. Lateralidade. Exatamente, os potenciais predadores. Então, eu estou sempre escutando. Até o silêncio total, ele é um sinal de tensão. Por isso que os primeiros primatas, eles estavam sempre emitindo algum somzinho que muita gente associa, muitos estudos associam até com as canções de Ninar, que são os sons para falar, estou aqui, estou te escutando. Você está me escutando? Estou por aqui, está tudo bem. O grupo está seguro. Então, a escuta tem muito essa conexão com a segurança. E aí, eu conecto com essa fala do Christian justamente na questão do sistema límbico. Quando eu ouço um som de perigo, um som de ameaça, o sistema límbico e a amígdala que vão jogar o cortisol, vão jogar os hormônios de estresse para eu poder fugir, para eu poder lutar, para eu proteger a minha prole. Então, minha pupila vai dilatar, ácido lático no músculo, taquicardia. A gente traduz isso como? como emoção, como raiva, como medo, como, enfim. Essa conexão primordial do som com as emoções e com a memória, a gente leva até hoje. Então, a gente leva, a gente chora porque a gente escuta uma música e lembra de um parente, de um ex-namorado, enfim, de um lugar, né? A conexão, ela é ancestral. O que a gente está fazendo, o que a gente sempre fez com a música e o que eu procuro fazer com a nave, é cutucar esses mecanismos de memória, de emoção, com pitadas de conhecimento geral, de geografia, de história, de ciências, mas usando essas duas maquininhas que a gente tem aqui que são fantásticas, que contam histórias, que protegem, que criam conexão. Então, a ideia de criar um podcast para falar disso é natural, né? E disruptivo, né? Acho que a gente vai, acho que está todo mundo querendo saber como é que funciona, a gente vai mostrar o primeiro episódio. São dois minutos e pouquinho, né, o Fernando? Então, a gente vai se preocupar. Bem curtinho. Obrigado. Esse é um episódio para os adultos, né? Que é uma coisa, uma coisa importante. Não dá para, a gente fez bastante testes, eu fiz, a Laura fez. Se eu pego uma tela e dou para uma criança, ela está sequestrada, o quanto tempo aquela tela estiver lá, aquilo lá está na cabeça dela. O som não funciona dessa forma. Primeira vez que eu testei com o meu sobrinho foi, tio, muito legal o seu vídeo, mas eu não vi nada. Por quê? Essa cultura visual, ela está desde vocês. Só fazer um parêntese aqui, quando eu testei com o meu filho, ele não falou sobre, ele não verbalizou, mas ele ficou com a tela do celular, né? Você dá o play na plataforma da Disney no celular. E aí tem o desenhozinho da nave. E aí ele ficava tentando passar, ouvindo, mas mexendo o dedinho, assim. E até hoje, ele ainda tem um pouco de dificuldade, agora ele decorou os episódios, enfim, é uma... Muito, muito fã. Mas ele ainda tem dificuldade de só ouvir e não olhar para o desenho da capa do episódio no celular enquanto ele está ouvindo. Ele tem... Automaticamente, ele fixa mais a atenção dele na escuta quando ele está olhando para o quadradinho mesmo, que é a capa do episódio no celular. Ele fica parado olhando. Mas se ele não está olhando para nada, ele ainda não entende que ele precisa parar para ouvir, enfim. E também não é um adulto, né? Que pode ser multitarefa enquanto escuta. O Cris estava falando sobre isso, né? Sobre... Enfim, é como nós adultos não paramos para ouvir mais. E aí eu estava falando exatamente o contrário antes, que o podcast se difundiu entre os adultos porque eles conseguem ouvir enquanto eles fazem outras coisas. Mas aí que é importante dizer que você está prestando atenção, né? Se você não estiver prestando atenção, não faz sentido você ligar um podcast. Então, ainda que você esteja fazendo outra coisa, você está exercendo o seu hábito de escuta porque você está prestando atenção no que as pessoas estão falando. A criança ainda não dá conta de entender que ela pode exercer outra coisa e ela também não dá conta de ficar parada ouvindo porque não se criou esse hábito antes. Então, ela fica parada olhando para a capinha. Pelo menos, né? Enfim, não todas, mas eu acho que instintivamente, né? Vai estranhar. A falta do vídeo quando entender que não existe o vídeo, talvez elas procurem olhar para alguma coisa ou ir desenhando enquanto escuta, que é uma das propostas que a gente tem também. A gente criou um Instagram para mostrar os desenhos das crianças. o Fernando vai falar um pouco mais sobre isso, né? Que a gente incentiva as crianças a desenharem a nave e tal e aí muda completamente a coisa de contexto. Mas é isso, é estranho para eles. Então, nós adultos precisamos desistir, educar, né? Isso passa por esse lugar, assim, dá um desistir. E esse episódio que a gente vai escutar agora é exatamente isso, é essa apresentação para adultos, né? O nome do episódio é Plano de Voo para Adultos. O que você precisa fazer para a criança que está contigo entrar na história? Não adianta só jogar ali na frente, tem que criar um, ter um setting, ter um cenário que precisa ser criado para aquela experiência acontecer. Legal. Vamos ouvir, então? Bora. Vamos ouvir. Fechado. A gente está com problemas técnicos aí, pessoal? Bem-vindas e bem-vindos ao meu hangar. Eu os convidei para esta visita pois vocês estão prestes a embarcar em grandes aventuras a bordo da minha nova nave que está sendo construída bem aqui. Como todos sabem, eu sou um comandante muito experiente, já tive muitas naves, mas nenhuma é igual a essa que vocês vão ver hoje. Quer dizer, ver não, ouvir. E por que ouvir? Bom, primeiro porque isso é um podcast. Segundo, porque o combustível dessa nave é a imaginação e o melhor jeito de colocar a imaginação para funcionar é escutando uma história. Querem saber como funciona? Então, muita atenção. Senhoras e senhores, com vocês a incrível nave sonora. Perceberam? Se vocês tivessem visto a nave, ela seria igual para todos. Mas como vocês a escutaram, cada nave agora é de um jeito. O nome disso é imaginação. Por isso, quando os pequenos estiverem a bordo, a recomendação do comandante é reduzir os estímulos visuais, incluindo TVs desligadas e celulares em modo avião, ou melhor, modo nave. Para a gente voar ainda mais alto, a tripulação, ou seja, pais, mães ou responsáveis, pode oferecer caixas de som ou fones de ouvido em volume moderado, claro. Depois da viagem, eu vou querer saber como os nossos passageiros imaginaram a nave e os lugares que ela visitou. E aí, vale desenhar, fazer escultura, usar massinha de modelar, sucata, tudo o que a tripulação tiver em mãos para os nossos pequenos passageiros recriarem o que escutaram a bordo da nave. Depois, é só publicar no Instagram e marcar o perfil arroba a incrível nave sonora ou mandar a foto por e-mail para o endereço na descrição do podcast. Ah, todos os lugares que a gente explorar juntos ficam gravados na memória da nave. Então, cada episódio tem um extra só com os sons do lugar visitado para a criançada procurar os sons secretos de cada lugar. A cada semana, a nossa nave vai explorar um lugar diferente, pegando carona nos sons e, claro, na imaginação dos nossos passageiros. Muito obrigado. E agora, com licença, porque eu tenho uma nave para voar. Legal, Fernando. Acho que... Muito legal, né? Gostou, Christian? Adorei, 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 adorei. Não, é muita imaginação, né? Dá para fechar o olho e ver. Gente, não dá... Desculpa, desculpa. A minha nave era azul, tá? Com uma bolinha assim no meio, com uma escotilha de submarino. Não sei por quê. Tem uma história que eu sempre conto nessas conversas que eu e a Laura, a gente estava discutindo sobre a capa do podcast, né? Ela precisa ter uma capa, um visual ali para funcionar na interface do aplicativo e tudo mais. e a gente ficou discutindo, né? A gente vai colocar uma nave ou não vai colocar uma nave? Pô, mas tem que ter uma nave. O programa é uma nave, então não vai ter uma nave. Pô, mas se tiver uma nave, a gente já vai estar avisando qual é a nave, né? A gente vai estar restringindo a imaginação. Então, a gente optou por um desenho de uma criança de uma nave. Então, é uma das naves, né? Uma das possibilidades de nave é aquela que vocês vão ver procurando a incrível análise sonora na Deezer, mas aquela é uma opção. A gente escutou agora, provavelmente vocês estão, enfim, sem fone, as pessoas que estão acompanhando estão naquele multitask de quinta-feira à tarde tocando a vida. depois eu sugiro pegar um fone, colocar direitinho, dar o play no episódio para vocês sentirem as paisagens sonoras, a criação, o desenho de som, todas essas coisas que ajudam a contar a história. E, no caso da nave, são personagens principais também. Ô, Fernando, como que eu acho? Como eu tenho acesso aqui que não estão vendo? Eu quero escutar. O que eu falo? É, vou dar... Eu ia falar isso, dar o serviço, né, para vocês. Tem que ir na plataforma da Deezer, a Deezer é... A plataforma é gratuita, todo mundo pode baixar, celulares ou desktop, baixa lá dentro da plataforma da Deezer, tem a aba de música e a aba de podcast, você entra na aba de podcast, tem que ter todos os podcasts lá, todos que já são multi-plataformas do Brasil, de notícias, de entrevistas, etc. E aí vai no campo de busca mesmo, escreve A Incrível Nave Sonora. Em alguns casos, tem alguns módulos lá, infantis, curadoria dos editores e tal, vocês também acham a nave por lá, mas é mais fácil direto. Botar na busca, vocês vão achar o podcast, vocês vão ver todos os episódios que estão ali. Para quem quiser olhar o Instagram também, é arroba A Incrível Nave Sonora. E é isso, escutem, testem, encaminhem, mandem, trabalhem com alunos, com filhos, sobrinhos, com as crianças da vida de vocês, é tudo gratuito. É tudo gratuito. Uma coisa legal da nave é que, para cada episódio, para cada visita, a cada episódio, a nave vai para um lugar diferente. Visitar, explorar, escutar. Só que os microfones da nave estão ligados a um computador que grava todos os sons daquela viagem. Então, depois do episódio que gira em torno de cinco a sete minutos, que é um episódio em que a nave, que é uma personagem, a nave fala, a nave e o comandante estão juntos, escutando aquele lugar e conversando e discutindo sobre os sons que eles estão ouvindo, depois desse episódio tem um episódio curtinho, por volta de dois minutos, que são só os sons que a nave gravou daquele lugar. Então, é a hora que a criança pode soltar a mão do narrador, soltar a mão do comandante e da nave e explorar o som sozinha. É importante ao primeiro contato ser mediado, ter um adulto falando, você escutou isso aqui? Nossa, você escutou aquilo ali? Parece isso, parece aquilo? Até para se ambientar, né? Só que depois do episódio, sempre tem um outro episódio, um bônus, que são as gravações daquele lugar. Então, são os sons puros para a criança, enfim, viajar na paisagem. Sim. Dedo, liga com o que a Laura falou, eu abri aqui o Instagram e eu acho que seria legal até mostrar, porque vocês ilustram bastante com a reação das crianças, né? Diante do podcast, né? Olha que interessante. Muito legal, muito, muito. Teve uma até que fez a navezinha dela aqui. Tem escultura, tem escultura, tem massinha, tem desenho, tem áudio. Eles, as crianças estão, assim, criando multimídia em cima da nave. Está super legal a recepção mesmo. 3D. Sim. Muito bom, parabéns. Legal demais, gente. Bom, a gente vai enviar para todos os participantes aqui do webinar, todos esses links, não se preocupem, mas caso vocês queiram seguir no Instagram, a incrível nave sonora, como a gente já falou aqui, tá? Queria agradecer muito Laura, Fernando, Christian, eu acho que foi um papo super interessante. Eu acho que saiu do arroz com feijão, eu acho que é um assunto que a gente não costuma ter. E obrigado por trazer esse incômodo para a gente, um incômodo gostoso de discutir. tem alguma consideração final aí, Fernando? Queria agradecer pelo espaço, convidar a todos para escutarem a nave, escutarem com as crianças, escutarem também o Ser Sonoro, que é o podcast que, de certa forma, dá origem à nave, escutar, enfim, outros podcasts, a Deezer tem vários conteúdos super legais, infantis, adultos, muita coisa de música, e encontrar formas de trazer o conteúdo, trazer a escuta, trazer o som para dentro da sala, para dentro das casas, é uma coisa muito rica e que começou a ser explorada agora, com mais força, por causa dos podcasts, por causa da facilidade, mas ainda tem muito caminho não só para a nave percorrer, como para outras formas de usar a escuta para aprender, para se comunicar, para, enfim. Queria aproveitar também para dizer, agradecer, né, também pela oportunidade, é sempre um prazer estar falando da nave, enfim, vamos viajar para onde for com ela, né, Fernando? A gente tem muito orgulho desse projeto. e é isso, assim, as crianças adoram, quando vocês começarem a testar, vocês vão ver que a resposta é rápida, imediata, talvez não tão imediata, mas a resposta é muito boa, muito legal. A gente tem experiências muito, muito, muito legais das escutas das crianças. E queria dizer também que a gente tem um e-mail para quem ouviu o podcast e quiser mandar algum feedback, contar alguma história, mandar também o desenho das crianças, enfim, a gente tem um e-mail que é incrívelnabisonora arroba deezer.com mandem para a gente, tá? Estamos lá, a gente recebe direto na caixa, se quiser falar com a gente, comentar também sobre o webinar, enfim, o que vocês quiserem, manda para lá. Vou repetir, é a incrívelnabisonora arroba deezer com dois S ponto com. Tanto no e-mail quanto no Instagram, vai ser super legal receber a resposta de vocês. Você vai disponibilizar, Gabriel, no teu YouTube? Vou, esse webinar, com certeza. Tá, perfeito. só quero agradecer e dar os parabéns para o empreitado do Gabriel e pelo projeto Laura Fernando que me chamou muita atenção e é muito diferente. Parabéns, show de bola, aprendi bastante hoje. Legal, gente, obrigado por esse momento aqui na quinta-feira, fiquem bem por aí e a gente manda todo o material conforme vai passar uma semana, viu? tá bom. Obrigado. Tchau, gente. Beijo. gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau,